A CIDADE NO BRASIL Do que planejei Mas toda vez que eu me confrontei Perdi pra mim mesmo As suas cartas eu fingi que li Sei que nunca falaram sobre mim Eu me permito sentir Se não fosse medo de cair Eu estaria longe daqui Você sabe bem São cartas pra quem Já me deixou aqui São cartas pra quem É tudo o que vive São cartas pra quem Já me deixou aqui São cartas pra quem Já me deixou aqui São cartas pra quem São cartas pra quem É tudo o que vive São cartas pra quem É tudo o que vive